Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Bora ver como é que está o evento aqui, lembrando que o evento aconteceu ontem e está acontecendo hoje e hoje é o último dia de evento, né? Hoje é segunda-feira e 1º de maio, né? Dia do Trabalhador, que maio seja um ano abençoado para todos nós, né? E agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que está o evento hoje, tá? E lembrando que se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que a gente faz, tá bom? Então agora bora ver como é que está o evento maravilhoso hoje, o último dia. Ontem foi maravilhoso e hoje também está sendo, vou mostrar tudo para vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.